Com a sua fala, encerraremos o espaço. Senhora Presidente, Paulo Iores. Primeiro, eu quero falar sobre essa matéria do Jornal Pioneiro deste final de semana, uma matéria que eu achei de extrema relevância, capa do nosso jornal, um raio-x da violência em Caxias do Sul nos últimos três anos. A partir do contador da violência, então, é feito diariamente um esboço no próprio site do Jornal Pioneiro da violência no município de Caxias do Sul. Esses dados começaram a ser montados no site a partir do ano de 2016. E quem nos acompanha, quem acompanha o noticiário, acompanha o da Atena, aquele outro programa policial, costuma dizer, bem feito, morreu mais um, bandido bom é bandido morto. Eu sou a favor da justiça, ao invés da vingança. Porque quando tu faz vingança, tu alimenta mais ódio, tu alimenta mais a raiva, mais sangue. E não somente o Jornal Pioneiro, outros jornais muitas vezes vendem a notícia quando tem mais sangue, quando tem mais tristeza. Isso que faz um jornal ter suas pautas, infelizmente. Mas o que o jornal destacou na página 16 e 17, matéria do Leonardo Lopes, nos causa preocupação. 454 pessoas em três anos, aliás, em dois anos e meio, morreram no município de Caxias do Sul. Aliás, foram assassinadas no município de Caxias do Sul. 454 pessoas foram assassinadas em dois anos e meio. Só neste ano de 2019, 67 pessoas foram vítimas de assassinatos. 17 mulheres, 27 latrocínios, 41 confrontos com a polícia e 369 homicídios. As investigações, e aqui o que me causa preocupação nessa situação, somente 245 foram esclarecidas. Três arquivadas. E 206 ainda estão em aberto. Ou seja, quase 50% dos casos ainda não têm esclarecimento. E somente 13 pessoas, de todos esses 454 assassinatos, somente 13 pessoas teve o condenamento pela justiça. Ou seja, aqui está a impunidade. Aqui a justiça não funciona. 397 homens, 57 mulheres foram vítimas desses assassinatos. Porém, outro dado que a gente tem que destacar, que 249 indivíduos tinham passagem pela polícia. Outros 172 não tinham. E 33 não foram divulgados. Ou seja, nem todo mundo que morre, que é assassinado, que é assassinado tem passagem pela polícia. Ou aquele que é assassinado, muitas vezes, é por um usuário de droga, é por algum furto. Nenhum é merecedor, a grande maioria, nem todo, são merecedores de morrer, como muitos dizem. E o pior de tudo, e que me chama a atenção aqui nesses dados todos, que são nas periferias da nossa cidade, a grande maioria, como o Vilipe, Charqueadas, o Beltrão, o Fátima, o Reolon, 1º de maio, na grande periferia da nossa cidade, onde tem os bolsões de pobreza, onde tem pessoas de vulnerabilidade social, mas principalmente que quem está morrendo na nossa cidade de Caxias do Sul são jovens. São jovens de 18 a 29 anos. Jovens esses que talvez não tiveram a oportunidade de escolas, não tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade, não tiveram a oportunidade de um prato de comida. E eu falo isso, talvez muitos estão dizendo ah, Rafael está defendendo o bandido. Não, não estou defendendo o bandido. Estou defendendo que bandido sejam presos. Só que não mostra aqui. Porque só 13 foram condenados pela justiça, de 454 assassinatos. De 18 e 29 anos, 182 pessoas foram vítimas de assassinato em Caxias do Sul. Gente, isso é um dado preocupante. Jovens que deveriam estar no mercado de trabalho, hoje em Caxias do Sul, hoje em Caxias do Sul, teve uma reunião mês passado na promotoria da infância da criança e da juventude. 200 crianças, 200 crianças estão sem escola em Caxias do Sul desde o início do ano, que o município não está cumprindo a sua parte. 200 crianças. E aonde estão essas crianças? Na ociosidade. O seu tempo está sendo preenchido por quem? Talvez para aquele amiguinho que, enquanto os pais estão trabalhando, está oferecendo droga para os filhos, para as nossas crianças. Depois é aliciado para o tráfico, ele é aliciado para assaltar banco. E aí estão os resultados das nossas mortes. Por isso que nós temos que ter escola de turno integral, educação de qualidade, quadras de esporte e lazer nos nossos bairros, nas nossas periferias. Porque 454 assassinatos de vereadora Paula Iores. A senhora que teve um filho, que também teve, que foi manchete de jornal, que esteve nas páginas de jornal. E a senhora sabe o que é impunidade na nossa cidade, no nosso país. Mas 454 em dois anos e meio numa cidade, é uma cidade de zona de guerra. Nós estamos vivendo numa cidade de zona de guerra. Que ou a gente se cerca, nas muralhas, segurança privada 24 horas, porque a nossa guarda, a nossa segurança pública está falida. umas 454 pessoas foram assassinadas. Hoje pode ser um assassino. Amanhã pode ser aquela criança de oito anos no Rio de Janeiro que estava indo para a escola estudar. E ela não conhece Lula, ela não conhece Dilma, ela não conhece Bolsonaro, aquela criança. Ela não é de direito ou de esquerda. Aquela criança foi morta pela incompetência de todos nós. Todos nós que temos a proteção. E ficamos aplaudindo políticas e políticos ao invés de lutar pela segurança pública. Enquanto isso, nós vivemos em Caxias do Sul, não precisamos falar do Rio de Janeiro, numa cidade de guerra. Obrigado pela tolerância. Ok, vereador Rafael.